A Prefeitura do Rio intensificou a fiscalização na Orla nesse final de semana e multou quem insistiu em desrespeitar as determinações sanitárias. Rodo. Fim de semana do jeito que o carioca gosta. Solzão, calor e mar. Muita gente saiu de casa para aproveitar o dia. De acordo com os decretos estadual e municipal, o uso de máscara é obrigatório. Mas nem todo mundo obedece. Esse casal foi detido e algemado pela Guarda Municipal na Praia do Arpoador, na zona sul da cidade. Eles agrediram os agentes verbalmente e tentaram fugir do local. Outras pessoas também descumpriram a ordem e foram multadas. Esse sábado foi o primeiro dia do endurecimento da fiscalização na Orla. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, orientou a Guarda Municipal a multar em R$ 107,00 quem desrespeitar a restrição. Nós vamos continuar orientando e aplicando aos deseducados e às pessoas desorientadas em relação à necessidade de proteger a sua própria vida e a vida do próximo. Eu estou com a máscara até agora, mas eu tirei porque estava difícil de respirar. Mas a gente tem um pouco de medo, sim. Eu não tenho medo, não, da doença, não, porque eu acho que eu estou ao ar livre. Eu não tenho esse medo, não sou neurótica. O decreto deixa claro que apenas esportes individuais podem ser praticados tanto na areia quanto no mar. O prefeito chegou a afirmar durante a semana que a permanência de banhistas na praia só vai voltar a ser permitida quando houver uma vacina contra a Covid-19. Dona Carol, de 75 anos, é portuguesa, mas mora há 34 anos no Rio. Ela adora uma praia, mas a saudade que está apertando o coração é outra. Depois de quatro meses de quarentena, ela finalmente conseguiu ver as netas. Porque é mais chato mesmo é não poder a gente se abraçar, se beijar. Nem abraçar, nem aglomerar. Mesmo assim, durante a madrugada, nossa equipe flagrou bares abertos. A determinação é que esses estabelecimentos funcionem só até às 11 horas da noite. Em tempos de pandemia, o senso de coletividade deveria ser contagiante. Música Música Música